Fala galerinha do Youtube, tudo bem com vocês? Eu sou o Iris Viana e sejam bem-vindos ao canal Galera, é o seguinte, as férias acabaram, certo? E para iniciar a volta às aulas, eu preparei uma paródia muito bacana, viu? Mas antes de iniciar a paródia, eu gostaria de convidar vocês a me seguirem nas redes sociais Que é o meu Facebook e o Instagram Lá vocês vão estar por dentro dos próximos vídeos Lá vocês podem estar me sugerindo novos vídeos, novas músicas pra paródia O link das minhas redes sociais está na descrição do vídeo Olha, aguardo vocês lá E agora, vamos pra paródia Fiquei doido sim Essa menina é tranquila Só vem com a escola merendar É só viver tirando bomba Não gostar de estudar Menina Porque você não sossega O coleguinha lá espanca Só tem a cara de santa Essa menina Pronta, meu Deus, eu vou endoidar O coleguinha lá espanca Só tem a cara de santa Essa menina Pronta, meu Deus, eu vou endoidar Isadora Ah, 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 ah Isadora vai sentar Vai sentar, vai sentar, vai sendar O coleguinha ela espanca, só tem a cara de santa essa menina Pronta, meu Deus, eu vou endoidar O coleguinha ela espanca, só tem a cara de santa essa menina Pronta, meu Deus, eu vou endoidar Ah, ah, ah Isadora vai sentar, vai sentar, vai sentar Vai sentar, vai sentar, vai sentar Essa menina é tranquila, só vem pra escola merendar É só viver tirando bomba, não gostar de estudar Menina, por que você não sossegar? O coleguinha ela espanca, só tem a cara de santa essa menina Pronta, meu Deus, eu vou endoidar O coleguinha ela espanca, só tem a cara de santa essa menina Pronta, meu Deus, eu vou endoidar Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Isadora vai sentar, vai sentar, vai sentar Vai sentar, vai sentar Ah, ah, ah Vai sentar, vai sentar, vai sentar Vai sentar, vai sentar Ah, ah, ah O coleguinha ela espanca, só tem a cara de santa essa menina Pronta, meu Deus, eu vou endoidar O coleguinha ela espanca, só tem a cara de santa essa menina Pronta, meu Deus, eu vou endoidar Ah, ah, ah Ah, ah Isadora vai sentar, vai sentar, vai sentar Ah, ah Vai sentar, vai sentar, vai sentar Ah, ah, ah Ah, ah, ah Legenda por Sônia Ruberti